Bom dia, hoje nós vamos comentar um pouco sobre a descoberta da América Bom, antes disso, é bom comentar como é que os primeiros homens chegaram ao continente americano A tese clássica é que vieram pelo estreito de Bering Porém com descobertas arqueológicas, por causa do fóssil Uzi aqui em Minas Gerais E também por causa de alguns fósseis do Peru Você começou a aventar a hipótese que poderia ter tido uma rota pelo Pacífico via barcos Via navegação do estreito de Bering teriam vindo no inverno Quando a terra congele poderia ser andar a pé da Sibéria para o Alasca Depois surgiram as outras hipóteses de navegação via Oceania e mesmo navegação da África Há autores que sustentam que fenícios teriam vindo ao continente americano E mesmo gregos e romanos Até um livro que trata sobre isso chamado Fenícios no Brasil E outros ainda alegam que judeus também teriam navegado até aqui Porque havia navegações no templo do rei Salomão Que diziam que iam até a Inglaterra E aí então eles saiam do Mediterrâneo e navegavam via Atlântico Norte Eles poderiam ter desviado o curso e ter vindo em direção ao América Os fenícios, que eles eram grandes navegadores, teriam circundado a África Então aí teriam perdido a rota e ter vindo para o Brasil E também gregos e romanos Alguns dizem que havia representação de ilhas No Atlântico, no tempo dos gregos e dos romanos Tudo isso é especulação São coisas... Na década de 1980 Se estudou bastante Surgiram bastante hipóteses, além da teoria de Bering O que se sabe depois de um certo tempo É que os vikings chegaram na Groenlândia E depois na América do Norte Ainda que alegre que templários teriam chegado no continente americano Bom, o fato é que existe toda essa polêmica Há certos argumentos Alguns bons em referência lá no livro Fenícios no Brasil De certas inscrições no Piauí E mesmo no Rio de Janeiro Que essas inscrições teriam origem na Fenícia Bom, se é especulação que eu tiver interesse Tem o livro, né? Fenícios no Brasil Esqueci o nome do autor Depois dessas todas as hipóteses O que nós sabemos como documento É que na Idade Média Circulavam mapas Que mostravam ilhas A oeste da Irlanda, né? Na realidade Essas primeiras representações de ilhas A oeste da Irlanda Surgiram na própria Irlanda Relacionadas a lendas de São Brandão São Brandão de fato existiu Foi um santo que viveu na Irlanda E que fez viagens, né? Na Irlanda e na Inglaterra E teria feito viagens Em ilhas A oeste da Irlanda Inclusive tem um Um tratado Só que feito depois da morte do santo Dizendo navegações de São Brandão Então Se associou A ilhas Essas ilhas ao norte A figura de São Brandão Já no século Sexto ou sétimo Da nossa era Obviamente E na Idade Média Século XIII Circularam mapas Na Cataluña Na França Na Itália De ilhas ao oeste Da Irlanda Chamada ilhas de São Brandão Ou ilha Brasil, né? Aí que vem o curioso, né? Ilha Brasil Aí vem a polêmica Do nome Brasil Que nós não vamos entrar agora Se seria por causa da árvore Ou seria por causa da ilha mítica Ilha Brasil Então Quando os espanhóis Quando os portugueses Começaram as navegações Já se tinha de posse É Esses mapas Embora muito imprecisos Ninguém sabia onde eram essas ilhas Uns diziam que podia ser Cabo Verde Outros a Ilha da Madeira Outros a Ilha da Canária Outros o Açores De fato Quando os portugueses chegaram lá Chegaram a batizar uma das ilhas de Açores De Ilha Brasil Que são as mesmas ilhas de São Brandão Que são essas mesmas ilhas A oeste da Irlanda Então ninguém sabia direito Qual que eram essas ilhas Mas Quando o Portugal se aventurou aos mares O Henrique o navegador Teve Em mãos Esses mapas E aí surgiu em Portugal Uma tese forte De que havia terra A oeste Não sabia exatamente onde estava Qual o tamanho Quantas ilhas eram Mas se tinha ideia Dessas ilhas A oeste Aí depois A Espanha se aventurou Aos mares Também com a ideia Que havia Terras a oeste Agora Nessa disputa Entre Portugueses Espanhóis E portugueses Estavam bem à frente Quem teria chegado Primeiro na América Portugueses Ou espanhóis É possível E alguns dizem Que é até provável Que os portugueses Tenham chegado antes Por quê? Porque eles estavam Mais avançados Na navegação Porque eles realmente Acreditavam Que tinha ilhas A oeste Eles tinham descoberto Açores Tinham descoberto A ilha da madeira Então por que não Teriam ido mais Para cá E depois No tempo de Dom João II Ali em 1780 Teriam feito Navegações A oeste Esses documentos Se perderam Uns dias que se perdeu No incêndio Da Torre do Tombo Que foi em decoência Do terremoto De Lisboa E outros dizem Que nem ficou Ficaram em documentos Secretos Que se perderam Por outras vezes Bom, tudo isso É especulação Outros sustentam Que Portugal realmente Chegou nas Américas E a prova seria A discussão No tratado De Tordesilhas Porque a primeira Versão do tratado De Tordesilhas Passava uma linha No meio do Atlântico E Portugal lutou Para deslocar Essa linha Para o oeste E aí É esse argumento Ué Por que que Portugal Se Portugal não achasse Que tivesse Terra a oeste Por que que ele lutou Para deslocar A linha Do tratado De Tordesilhas Para o oeste Teria deixado No meio do Atlântico Mesmo porque Sabia-se Com certeza Que havia Muitas e muitas Terras a oeste Óbvio, né África e Ásia Então por que que Portugal Teria trocado Terras Certas A leste Por nada A oeste Ele só teria trocado Só teria lutado Para a mudança Dessa linha Se ele tinha certeza Que havia terras a oeste Se ele não soubesse Ele não teria trocado Certo pelo duvidoso Certo das terras A leste Por hipótese A oeste Ele só teria lutado Isso por certeza Que havia testes A oeste E além disso A luta Na discussão Nesse tratado De Tordesilhas Foi feito também Para evitar Uma eventual guerra Entre Portugal E Castelo Então Toda essa discussão Toda a seriedade Dessa discussão Levaria a crer Que Portugal sabia Da existência De terras a oeste Sabendo o que Agora qual que é A minha posição Bom, minha posição Não altera nada Minha opinião Não vale nada Quer dizer O que eu vi Nos livros E com a força Desses argumentos O que que daria Para nós Acreditarmos Ou Para nós Entendermos Sobre a questão Que realmente Portugal Sabia que tinha Terras a oeste Portugal realmente Confiava nisso E as expedições De Dom João II Foram realmente Plausíveis Que eles tenham Vindo ao oeste Pouco tempo depois O Miguel Corte Real Antes de chegar Antes do português Chegar no Brasil Chegou na Terra Nova O nome Labrador Lá no Canadá É na realidade O nome de um português João Lavrador Lavrador Virou Labrador Então de fato Nos leva a crer Que realmente Portugal Teve conhecimento Sabia dessas terras Tenha chegado Aqui nessas terras Antes de 1492 E por isso Lutou Que a linha Do Tratado De Tordesilhas Fosse deslocada Para o oeste Porque Portugal Tivesse acesso A uma parte Do que seria Chamado no futuro De continente Americana Ou Américas E A carta De Pero Vaz de Caminha É muito curiosa No aspecto Quando Então Cabral Chegou no Brasil Em 1500 Comentário Da carta De Pero Vaz de Caminha Se diz Que aqui Plantando Tudo dá Então Isso daí Dá a impressão Que já havia Gente aqui Por que? Como é que sabia Que tudo dava Aqui? Não é que sabia Que em pouco tempo Se plantando Qualquer coisa Aqui no Brasil Ia surgir Alguma cultura Porque óbvio Você não vai plantar Trigo aqui Não vai nascer Dali dois Três dias Se for plantar Uma árvore Tem que esperar Mesas Para crescer Então como é que sabe Se que plantando Tudo dá Então daria a impressão Que já havia Português Aqui no Brasil Antes de Cabral Tudo isso é especulação Não se tem certeza De nada São meras hipóteses Aliás hipóteses Extremamente interessantes De se estudar E de se pensar Sobre ela Também é digno De nota Que Colombo Esse sim Oficialmente O descobridor Da América Em 1492 Aprendeu a navegar Com os portugueses Sabia inclusive Falar e escrever Em português Olha se ele aprendeu A navegar Com os portugueses Era porque os portugueses Sabiam navegar Ao oeste Então É tudo muito misterioso E não deixa De ser muito interessante Quem chegou primeiro A América Também não deixa De ser interessante Essas hipóteses Dos fenícios Essas vindas De De barcos Da África Ou também Da Oceania Que realmente São hipóteses Realmente interessantes Bom Se você gostou Desse nosso vídeo Por favor Se inscreva No nosso canal E nos siga No Instagram Muito obrigado E se inscreva no canal 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 Obrigado.